A VIA LÁCTIA Você pode parar se você quiser e ganhar mil reais Você pode pedir cartas ou você pode insistir na resposta marca de leite Você acha que é uma marca de leite? É uma civilização antiga, é uma marca de carro, é uma galáxia Para, não quer tentar as cartas Por que não? Você não perde nada Vamos, fica nervoso, não tentar as cartas Quem sabe dá um 3 aí e você... Vamos lá Se aparecer o rei, aí não, aí não tem jeito Aí você, para mesmo, vai, tira o meu Arreio Joga fora Que fruta é ressecada para se tornar uma ameixa seca? A resposta número 1 é ameixa A resposta número 2 é uva A resposta número 3 é pêssego E a resposta número 4 diz que é melão O que você faz? Eu pulo Você pula? Que burro, dá zero para ele Pronto Tá? Tô, claro O que você acha, Mariana Zé? Vai ganhar um milhão? Espero Vamos torcer, hein? Eu estou torcendo Então, auditório em silêncio Porque a pergunta, eu acho que é fácil Pergunta que vem aí E vale um milhão de reais Aí é ela Quantas letras contém escrita da bandeira nacional brasileira? 13, 15, 14 ou 16 Tempo Pode falar Pode falar Eu respondo Pode falar 16 Letras, sim 16 letras Ok Valendo um milhão de reais, qual é a resposta? 15 letras seria a resposta 15 letras? Marcos, Jair Você perdeu, tenho 300 reais 15 letras seria a resposta 16, tenho certeza? Tô contando aqui a ordem Tá errado, Jair O progresso 16 Não, tá errado Não, tá errado Eu contei tudo E, C, R, O, G, R, E, S, S Fala, não podia errar É, é, é É, é É, é Pessoal Vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar O outro, Gabriel Ganhou 300 reais 100 reais Sem problema Sem problema Lamento, lamento Vem pra cá Vem pra cá Lamento, vem pra cá Lamento Lombardi a sua vez Lombardi E, C, R, G, 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 R